É... Bom dia, Max. Vai, Brasil! Por que que... Por que que eu não consigo te... Por que que você tá de Neymar, só pra saber? Não! Bom dia, Max. Bom dia, amigão. Como você está? Tô bem, você? Eu tô 100%, Max. Ficou uma amiga. Max, você não tem amigos. Ah, ok. É isso. Max, seguinte. E não é sempre hoje, meu bom. Quer chutar o que que é hoje? Sim. O pai tá de Neymar hoje. Quer ver que eu vou chutar? Quer ver? Quer ver? Ai, eu caí. Ó, seguinte, Max. Hoje a gente vai normalzinho. Porque eu acho que você precisa de um descanso, entendeu? A gente já batalhou muito. Fênix direto ao ponto. Ninguém aguenta mais. Ah, eu... Aqui, show. Então, Max. Vai, deixa eu ver também o que que é? Não. Por que tem um botão aqui? Ok. Ok. Tá bom. Isso serve. O que que tinha um... É... Tá, Max. Um ovo de morcego. Vê o que que é. Ghost Creeper. Não, esse não é um morcego. Ghost Creeper, tá. É... É, Max. A nossa cobaia morreu. Fênix, o que que foi aquilo? Só pra entender mesmo. Foi um Creeper fantasminha. Tem esse aqui, ó. Você não conseguia... É um Creeper polar. Polar? É. Vamos procurar neve. Ali em cima tem neve. Vem cá. Aí, boa. Eu vou spawnando, não quero nem saber. Spawn, não, spawn. Que monstro é esse? Não perdeu nem dano em mim. Não deu na... Ah, será que ele não deixa neve? E a gente já tá na neve? Vamos, vamos pra um lugar sem nada. Mas ele explode neve, será? Vamos descobrir agora, ó. Aí, é isso mesmo, tá vendo? Ele explode neve. Você tirou... Dá pra gente fazer... Eu vou virar o Papai Noel. É porque o Papai Noel é feito de neve. Eu vou virar um boneco de neve. Neymar. Max. Tó, 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 tó. Esse é o Creeper musical. Ele toca a música? Eu espero que não. O que é isso? Mano, isso é horrível. Mano, por que que ele era rebaixadinho? Você riu? Ele era maldãozinho. Ele quebrou quatro blocos, velho. Nossa, eu vou spawnar... Ó, o Witch... Meu, o Witch é... Bruxinha, bruxinha. Creeper bruxinha. Tá, eu vou spawnar aqui no meio dessa cruz. Que o outro fez. Vai. Ah, isso é assustador. Ah, o que é isso? A caia também. Ai, ai! Ok. Eu quero mais. Eu quero um Creeper do bem. Tem um Creeper do bem aí? Esse é do bem. É o Creeper lhama. The good of Creeper. Ele... Mano, ele tá me explodindo. Ele explodiu e não... O quê? Ele tá me explodindo com guspe. Ele guspe explosivo. Mano, isso é sensacional. Isso é incrível. Vai escobar o dente. Fênix, eu vou mor... Ih, ele explode depois. Como assim? Depois de morto, ele explode. Tem um monte aqui ainda. Tem o Creeper angelical. Pega no meu... Vai, vê o que que é. Vê o que que é. Mano, eu acho que ele vai sair voando. O Creeper... Ah, pode ser. É verdade. Tá bom. Ele tem asa, que é uma alavanca. É bonitíssimo. E ele voltou. Meu Deus! Isso, o que que é isso? Isso é sensacional. Isso foi incrível. Mano, ele tá com uma ovelha pra cima. Só tem a lã aqui, velho. Fênix, por que que eu tô sendo usado de saco de pancada nesse vídeo? Eu gostei muito, velho. Eu gostei muito. Tá, tem o Creeper que... Sei lá, expande? Puff. Puff não é aquele barulho que você faz quando você dá um peteleco na cabeça de alguém? Isso. É o Creeper peteleco na cabeça de alguém. Tá bonitinho! Parece o Teletubbies. É bonitinho. Por que que ele é pão pequeno? Bonitinho! E o Creeper bebê? Ah, que gracinha. Ó que gracinha. Para, chega, chega. Isso é uma gracinha. Já vi, já vi. Eu já vi. Fênix, eu já, já... Fênix, já... Oi, que foi, Max. Já deu, já... Amigão. Oi, Max. Já... Eu achei uma gracinha. Ah, o Creeper foguete. Acho que esse aqui... Eu acho que ele vai embora, ele não vai te acertar. Oi? Ah, amor! Ele vai com você, velho. Não, não é possível. Muito bom. Isso não é possível. Sensacional. Cara, ele me carregou no colo. E o... O anti-creeper? Que é isso? Não. Não. Mano! Não. Cara, ele nem acabou de explodir. Mano, foi instantâneo, velho. Pera. A gente... Não. Não, Fênix. Não. Ah, velho. Lago... Mano, eu não sei nem onde eu tô, velho. Ah, ele cria uma bolênia! Meu... Ele cria a bolênia! Que fofes! Fofes? Isso aqui é uma praga! Olha o que eu tô parecendo um canhão! Tá, o Creeper Halloween. Usei. Que dia é hoje? Hoje é dia... 22 de agosto? É Halloween? Não. Tô brincando, quero usar. Deixa eu ver. Tá. Nossa, bem ruim. Nossa, esse é o mais triste. Eu nem vi. Tem cocô. Só que eu não me arrependi muito. Ah, o Creeper de Fro! Mano, o que acabou de acontecer? Que flor é essa? Creeper de armadura! Mano, quantos tem? Eles são diferentes! Parece uma geladeira, eletroluxo. Galera. Uma geladeirinha, meu! Fênix, eu acho que eu tô em perigo. Mano, ele tá inchando. Isso é normal? Geladeirona? O que que tá acontecendo aqui? Ok. Ó o Creeper Shaman. Não sei o que isso quer dizer. Nossa, ele é rápido? Por que que ele tá... Creeper Shaman? É. Ele canta música, será? Nossa, mas aí só foi triste, né? Max, cê viu o Shaman? Cadê o Shaman? Cê deixou ele fugir, véi. Ai, corre, corre. Corre atrás dele. Corre, vai. Deixa eu ver. Eu quero ver a cara dele. Eu não consigo ver a cara dele. Eu quero ver a cara. Ele tem um pé na cara. Bate. Ah? Será que ele só corre? Ah, perto dele daí. Ok. Ah, será que ele só dá magia? É meio tristinho. Eu não gostei, não. Eu quero matar ele, sendo sincero. Mata aí pra ver. Só que eu não acho que vai dar nada, não. Ok. É triste, é triste. Foi triste. Tem o Creeper Inferno. Deixa eu ver. Oi, tudo bem? Caraca, que sorte que eu não caí no fogo, véi. Olha isso. Tem, tipo, um fogo da minha frente. Um fogo do meu lado. Eu, tipo, caí em cima de um bloco que não tem fogo. E o Creeper? Qual o Creeper? Que é Creeper? Meu Deus, o que que é isso, Max? Que isso? O que que tá acontecendo? Gaste, goste, goste. Nossa, ele tá atacando até... Mano, ele tá atacando tudo, cara. Ele tá atacando tudo. Olha isso. Ele tá atacando bolinha do Shooker. Ele tá atacando bola de fogo. Ele tá atacando tudo. Oh, tem um Creeper magnético. Eu não quero morrer, por favor. Sai de perto. Sai. Tá bom, como se parece uma menina de três anos antes de morrer. Creeper Blaze? Nossa, perfeito. Incrível. Amei. Eu não sei qual que é esse. Cabeça bonita. Cabecinha bonita. É... É o Creeper Chapadão? Que que é isso? Eu não entendi. Creeper 4 de Julho. É o Creeper que ninguém se importa no Brasil, porque a gente não comemora quatro... Ok, tá bom, beleza. E tem um aqui que se chama Creeper... Sei lá... Bomba. Ok, interesse... O que é isso? O que é isso? É o que é isso? O que é isso? Amém.